Olha, enquanto eu vou tomando meu caldinho aqui, vou trazer essa matéria, a falta de limpeza em terrenos baldios ou descarte regular do lixo, principalmente na zona urbana, pode ser um prato cheio para a proliferação do mosquito da dengue em Teresina. O município possui estratégias para eliminar esses focos. A reportagem é do Matheus Oliveira, vamos ver. É uma guerra que deve ser combatida por todos. No Brasil, os casos de dengue se aproximam de um milhão. Segundo dados do Ministério da Saúde, já foram contabilizados cerca de 920.427 casos prováveis. O descarte irregular do lixo é um dos principais problemas enfrentados pela população, principalmente dos grandes centros. Nesta região da capital Teresina, a prefeitura já identificou cerca de seis pontos em regular, onde é realizado periodicamente a limpeza dos locais. A gente tem feito algumas prevenções, algumas fiscalizações, como você pode ver. Nós estamos num ponto muito crítico, que é aqui no viaduto de Aquinelso. Aqui, semanalmente, a gente tira três, quatro caminhões de lixo. E aí você deve estar se perguntando, por que não se constrói um muro? Por que não tem uma fiscalização mais enérgica? Nós estamos aqui num terreno, que é da União. Já foi feito todo um acompanhamento legal, para que ceda, para que a prefeitura venha fazer esse muro, para minimizar esse impacto, certo, que nós temos aqui no viaduto de Aquinelso. O gerente de serviços urbanos da Saad Sudeste 2, destaca que é importante a conscientização dos moradores, já que o ambiente limpo evita várias doenças, inclusive a dengue. A gente tem feito a divulgação através de mídia, rádio, através do Lixo Zero, certo? Que é um órgão, é um tentáculo da Sendu, ao qual disponibiliza para todos os cidadãos fazerem essas denúncias, tá certo? Temos fiscais também que estão em campo, vistoriando, notificando e fazendo a autuação. Em outras regiões, o município fiscaliza o descarte dos resíduos por meio do programa Lixo Zero. Implantado em 2016, o projeto é uma iniciativa para a coleta seletiva, em pontos de recolhimento que são espalhados pela cidade. Essa coleta seletiva, em diversos pontos da cidade, a gente também tem os PRR, onde pode estar descartando outros tipos de materiais. E, como vocês veem, diariamente é recolhido todo esse material. Ele não fica acumulado em nenhum ponto da cidade. O Código de Postura da capital Terezina prevê uma multa para aquelas pessoas que preferem um ambiente sujo. A penalidade pode variar de R$ 451,90 a cerca de R$ 4.000. A gente recebe diariamente denúncias, através do nosso WhatsApp, às vezes vão também à nossa sede denunciar. Não cabe a gente do Lixo Zero fiscalizar. A gente repassa as secretarias, que são as SAAD, para eles estarem notificando os proprietários desse terreno. Fruto dessa conscientização, nasceu no ano de 2020 o projeto Ide 11 Horas, que transformou áreas e lixões em verdadeiros jardins, além de fomentar a solidariedade, já que cada muda de planta corresponde à doação de alimentos para pessoas carentes. A importância desse projeto Ide 11 Horas para as pessoas que moram aqui, para os moradores daqui, ela tem um significado enorme. A reclamação aqui era o lixo. Há 30 anos aqui, a gente iniciou esse projeto mudando a situação das comunidades, pegando os lixões. A prefeitura vem e faz a limpeza. A gente entra com os pneus doados pelos borracheiros, que é um problema também das nossas comunidades. Essa questão do acúmulo de pneus, a gente transforma esses pneus em jaus, como vocês estão vendo aqui, e a comunidade cuida. Não esqueça sempre, cada um tem que fazer a sua parte. Olha, já está perto de terminar, antes de terminar, eu quero só dizer a vocês, eu tenho um intervalo, tenho um...